Aquele pequeno rapaziadinho, ó, a propa tá aí, ó, vem dormir pra dormir no avião, entendeu? Começando em Euro Tour, o Orochi, poisa do rodo, primeira turnê internacional da Main Street, tá ligado, mano? Tamar milhão, rapaziadinho de Portugal, rapaziadinho de Lisboa, rapaziadinho de Londres, entendeu, mano? Rapaziadinho da Espanha, mais aonde, cara? Rapaziadinho da Espanha, entendeu, mano? Vamos pra cima, o Orochi, poisa do rodo, invadindo a Europa, aquele pique, tropa da Main Street, trap nacional, trap do Brasil, vamos pra cima, tropa tá aí, deixou chegar, meu filho? Fudeu, agora o trem, ela tá aí, vamos que vamos. Tinha esquecido o passaporte, ela que salvou nós. Chegamos, porra! Salve de palma, rapaziada, esse carro! Esqueça! Manda um alô! Oi!